O seu carinho, de deixar o seu lar, deixar os seus pertences e aqui vir para todos nós reunidos na mesma fé, no mesmo amor, levar os nossos pensamentos aos céus, aprimorar o nosso conhecimento nesse espaço em que a partir de agora nós ficaremos entre mais ou menos hora e meia, duas horas e que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Agradeço também a quem nos assiste via internet e a todos os que puderem se pôr de pé, por gentileza, vamos assim iniciar com uma oração e todos fechando seus olhos para não se distrair porque ao orarmos a Deus, o nosso Pai, se fecharmos os nossos olhos, ligarmos os nossos pensamentos a Deus, Ele ouvirá a nossa voz. Vamos orar. Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, nosso eterno e glorioso Pai, te agradecemos de todo o nosso coração por nós estarmos todos aqui neste momento reunidos na mesma fé, no mesmo amor e te agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nós estarmos e nós pedimos neste momento ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pedimos também a Jesus, o nosso divino Salvador, as suas bênçãos, as suas graças. Pedimos também ao nosso querido irmão Aldo, a Santa Vorrosa, o nosso Consolador, que nos dê no decorrer desta nossa reunião a Tua sábia Palavra, que possa tocar no nosso coração, que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento, fortalecer a nossa fé e ao sairmos da nossa reunião, possamos ter boas formas de viver e discernirmos assim o bem e o mal e sermos amparados, protegidos pelos Teus santos e anjos aonde nós estivermos. as pessoas que não puderam se comparecer, nossos irmãos, em nossa reunião, que a Senhora Santa Vorrosa, juntamente com o nosso querido irmão Aldo, nosso primaz, nosso profeta, visite o lar desses nossos irmãos, dá a eles também a Tua proteção, a Tua bênção e a Tua graça. e agora os corinhos que logo mais iremos cantar, hinos do nosso inário, que seja para Teu louvor e para Tua glória, Santa Vorrosa. Também os nossos irmãos do coral, as suas apresentações, que alguns dias eles vêm ensaiando para hoje, através da música, louvar e bendizer o Teu santíssimo nome. Te agradecemos muito ao querido primaz e a mensagem a qual logo mais também pedimos a Tua santa inspiração. Que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos entender, que nós possamos compreender ao primaz, estas palavras sábia que o Senhor deixou para nós. Por isso contamos com a Tua sábia inspiração e desde já nós muito Te agradecemos. Amém. Vamos cantar, número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não tem o mal. Amém. 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 Suas virtudes me dê em prática Ele é Jesus Cristo É sua palavra obedecer É viver sem precar a mente Quando o Senhor confia o bendiente Criu-se com o Espírito É crer na santa honra É crer em Maria Santíssima Que a louva e fez o bem Cristo é crer Verdadeir a mente Para viver eternamente Aí nós voltamos um pouquinho Vamos cantar todos juntos Número 104 Que traz o título Adoro-te, ó Jesus bendito Adoro-te, ó Jesus bendito Que confio em Ti, Senhor Porque Tu és o meu Salvador És o meu protetor Eu sei que me prolete sempre Sem que nunca me faltarás Tenho a certeza Tenho a certeza Da salvação Tenho o mais deluso No coração Porque Tu és Senhor És o meu protetor Dando continuação Vamos cantar Número 131 Vamos combater Chamados para este ministério Com amor e santidade Com amor e santidade Devemos Trabalhar Com amor e santidade Que tem que ser Ai nos com amor e santidade Ou martes Amém. 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 Para finalizarmos, vamos cantar número 149, Sou Feliz. Amém. Amém. Porque vejo a minha igreja feliz, Tenho um tentamento em sua reunião. Amém. Agora nós vamos ouvir algumas apresentações pelos nossos irmãos do coral. A primeira apresentação traz o título O Poder do Pai, número CS, número 80. Amém. 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 Os santos e anjos de Deus Que estão nesta igreja Que é nesta terra um pedaço do céu Tudo por esse poder Nosso pai conceder A sua louca por mostrar Nós delas obteressem O rei divino a Deus Senado e progrediamos O rei divino a Deus O rei divino a Deus O rei divino a Deus Poder para salvar Para moralizar Para abençoar Para santificar Poder que é o segredo Da nossa felicidade O rei divino a Deus 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 Amém. 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 Agora nós iremos passar para uma parte muito importante que é sobre as contribuições. Por que que eu falo que é uma parte muito importante? Porque é o momento em que cada um de nós fizemos aquela grande pergunta ao nosso coração. O que que eu fiz por esta igreja? O que que eu ainda não fiz? E o que eu posso fazer em prol da minha igreja? É o momento de nós pensarmos. É o momento valioso de nós, neste momento, lembrar de que nós somos felizes. E que há muitas pessoas que precisam encontrar esta felicidade. Mas, se cada um de nós, com a nossa generosidade, com o nosso amor, com o nosso carinho, contribuindo, dando nossas ofertas, nossos dízimos, e iremos fazer com que estas pessoas venham para o nosso convívio. E nós poder ter a certeza de que, através desta nossa generosidade, essas pessoas, com certeza, virão. Eu leio aqui para os irmãos, que fala... A nossa igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Nosso santo irmão Aldo nos deixou um ensino valioso sobre o valor de nossa igreja, como uma obra de fé e caridade. Ao nos aconselhar, como devemos amar a nossa igreja, e lutar por esta obra de grande valor, para a salvação de almas preciosas, para a glória de Deus nosso Pai e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso santo irmão Aldo. Se lhes ensinamos sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico precisa ser caridoso. Pois sempre temos ensinado que a igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Fé porque preparamos o coração do nosso povo para que tenham um perfeito conhecimento do poder de Deus, do seu reino, da sua justiça e dos seus ensinos. caridade, porque a nossa missão é salvar, ajudar os humildes de coração a vencer os obstáculos da vida, vencer o pecado e ter a sabedoria do céu para saber como proceder em seu viver. Portanto, lutamos para unir os corações e terem a felicidade e a paz na família e também para que os enfermos possam ser curados pela fé no poder de Deus e dos santos poderosos e também para santificar o povo para os céus. caridade. Esta é a missão da nossa igreja. Daí cada apostólico deve ter misericórdia dos que sofrem, dos que estão dominados pelo poder do mal, dos vícios para que eles tenham a oportunidade de conhecer nossa igreja, a Santa Avô Rosa e o Santo Irmão Aldo. Poderosos, estes santos poderosos que Jesus nosso Senhor formou aqui em nossa igreja para a salvação de almas preciosas para Deus o Pai. E sendo assim, os irmãos e irmãs estão fazendo a verdadeira caridade, pois fazendo com todo amor e irão colher frutos preciosos para a sua alma, para o seu lar e para a sua felicidade. Portanto, o nosso Santo Irmão Aldo e a Santa Avô Rosa, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, precisam de um povo que saiba fazer caridade, que ame a sua igreja e o seu próximo, para que possamos salvar muitas almas e santificá-las, para que herdem a salvação e a vida eterna. Por este motivo que o nosso Santo Irmão Aldo sempre apelava ao nosso coração, para ajudarmos esta obra gloriosa que a nossa igreja está realizando, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, para a salvação e a felicidade dos humildes de coração que procuram o caminho para os céus. assim também nós, do Conselho, apelamos ao vosso bondoso coração, para nos ajudar e levar avante a obra de nossa igreja, para que ela cumpra a sua missão como obra de fé e caridade, para a salvação de milhares de almas, para a salvação de milhares de almas, a fim de herdarem os céus, pela missão sublime de nossa igreja. Está aí, na verdade, um grande apelo. E como eu falei no início, direciona ao nosso coração. Nós devemos parar e pensarmos sobre a caridade, sobre a felicidade que nós temos em abundância na nossa vida. Nós somos pessoas felizes. Às vezes não chegamos nem comparar a tanta bênção e graça e a grande felicidade que nós temos. Não é verdade? Então vamos pensar que muitas pessoas precisam desta grande oportunidade que está com todos nós. Através da nossa contribuição espontânea, dos nossos donativos, dos nossos dízimos. Assim, essas pessoas irão vir para o nosso convívio e poder ter aquilo que nós temos já há muito tempo, desde que estamos na nossa igreja. Então, irmãos, este momento, esta grande oportunidade, vamos ajudar o nosso querido irmão Aldo. Porque ainda quando ele estava no seu corpo físico, ele falou, está tudo prontinho, tudo certo. É só a igreja agora dar continuidade. O que o nosso primaz quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estava confiando em todos nós e que ele confia até hoje em nós. Então, irmãos, vamos lutar, porque ele quando esteve durante os 44 anos aqui na terra, ele nunca deixou a igreja quando precisava, ele acolhia a igreja com os financiamentos, com a sua forma e determinava para que essa igreja não parasse, que desse essa continuidade, que não se estabilizasse. Agora, hoje, este compromisso é nosso, é de cada um de nós. Vamos ajudar e saber que é muito importante a ajuda, o esforço donativo de cada um. Eu não vou prorrogar sobre as ofertas e que todos possam fazer. Nesta noite, amanhã, teremos também às 18 horas outra reunião e outras também que tiverem. Mas lembrem, irmãos, que o mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, vamos assim contribuir. Por gentileza, curvem suas cabeças, farei uma breve oração e a Santa Vorrosa irá consagrar a oferta que todos irão dar neste início de noite. Vamos orar. Santa e querida Vorrosa, falamos sobre a caridade, sobre o amor ao próximo e que todos nós, aquilo que ainda não fizemos para ajudar esta Santa Igreja, ajudar o nosso querido primaz, quando ele foi, subiu aos céus, Ele deixou para nós esta grande responsabilidade para nos ajudar, contribuir com desprendimento, dar nossas ofertas, nossas contribuições, para que a Igreja possa prosperar a cada dia e esta obra de fé e caridade possa a cada dia mostrar ao mundo o poder que exerce nesta Igreja. O poder que a Senhora, como consolador e o nosso irmão Aldo, como profeta de Deus, está aqui para nos ajudar. Por isso consagra, querido profeta de Deus, a oferta que todos irão dar nesta noite e eu declaro as mesmas em teu nome e as mesmas consagradas. Amém. Até que as nossas irmãs passam com a salva, eu leio aqui para os irmãos sobre a campanha da sede. Prezados irmãos, estamos nos aproximando do pagamento da última parcela da compra do imóvel onde está localizado o restaurante Canarim. Precisamos da união, do esforço de todos para concluirmos este pagamento, que será realizado no final do mês de fevereiro, que é este mês, né irmãos, no finalzinho do mês. Pedimos de coração que continue nos ajudando nesta campanha da sede. Colocando suas ofertas em envelopes de ofertas especiais destinada à campanha da sede. Ou depositando diretamente no Banco Bradesco, agência 097, conta corrente 303577, dígito 8, em nome da igreja apostólica. Contamos com a união, colaboração, dedicação e entendimento de todos os irmãos. E enviamos o nosso abraço fraternal. Então está aqui, né irmãos, sobre a campanha da sede, que é a compra daquele do Canarinho, que já é do conhecimento de todos os irmãos. Irmãos, aqueles que já fizeram o seu grande esforço para esta campanha, que é a última parcela agora, no final de fevereiro. Mas os que ainda não fizeram, irmãos, façam. E acreditem, como eu falei aos irmãos. O irmão Aldo, antes de subir aos céus, ele disse, Eu confio no meu povo. E ele continua confiando, irmãos. Está ao nosso lado. Basta nós crer, acreditar que ele está constante no nosso viver. Por isso, vamos ajudar a nossa igreja a cumprir com este grande compromisso. E nós temos certeza, o Conselho Deliberativo agradece, porque tem esta firme confiança em todos nós. Iremos ouvir uma apresentação, um hino orquestrado, traz o título, O anjo do Senhor vem estar. Não, não é bem. O clock é drag, o avesso é possível acélicatório. Amém. 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 Para finalizarmos a apresentação dos nossos irmãos do coral, ouviremos CS 271, traz o título Meu Coração. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que bate feliz, cheio de alegria. Pois o meu coração é a moradia da Santa Rosa e da Virgem Maria. E este coração que está dentro de mim, vive assim cheio de gratidão. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. O meu coração é de Jesus. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. Dentro de mim tem um coração e com todo o prazer está sempre a cantar. O meu coração é de Jesus. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. É na liberdade e a felicidade da minha salvação. Dentro de mim, nasceu assim, a cantar e louvar. Aqui nesta santa igreja, e quando no céu, em Jesus foi morar. O meu coração é de Jesus, Deus amador, que sempre venia, o caminho da luz. O meu coração é de Jesus, Deus amador, que sempre venia, o caminho da luz. O meu coração é de Jesus, Deus amador. O meu coração é de Jesus, Deus amador. O meu coração é de Jesus, Deus amador. E este coração está dentro de mim. O meu coração é de Jesus, Deus amador. 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 fé nos corações, que desejavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades desta vida. Aquele que, com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus o Pai, atuando como pastor do nosso Senhor Jesus, anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente, dentre eles os profetas Moisés, Elias e também Daniel, a quem ele considerava um grande companheiro, conforme revelou a igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder desta Santa de Deus, de Jesus nosso Senhor. Ele foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro filho ou uma filha de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com os designos de Deus o Pai e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo se findou e seu Espírito e seu Espírito foi levado para os céus a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós apostólicos do Consolador cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que ele foi verdadeiramente coroado intercedendo diante da corte celestial de Deus o Pai como santo de grande glória. Cremos também que ele continua em espírito ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vorrosa, intercedendo diante de Deus o Pai em favor dos fiéis para com sabedoria e proteção divinas possam trilhar nestes retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Vorrosa. Por isso é que confiamos que ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial na função de pastor de nosso Senhor Jesus que anunciou que haveria de existir e também que ele participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico e cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas escolhidas especialmente para essa missão e dirigida pelos céus poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério. Contudo, ele sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder e jamais se orgulhou do que representava na terra ou diante de Deus o Pai e de todo o seu divino poder. Em respeito a sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal possamos denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo ao nos referirmos a ele, ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores no cotidiano quando clamamos por seu santo nome e ao suplicarmos que ele interceda em nosso favor diante da Santa Vorrosa e do poder celestial assim procedemos sem exageros em relação a este Santo de Deus sem atitudes extremas tão pouco sem tendências ao fanatismo ou à intolerância de quaisquer espécies inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as honrarias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus do tempo presente somos profundamente agradecidos a Deus o Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao nosso Santo Irmão Aldo irmãos e irmãs apostólicos sigamos avante como povo de Deus do tempo presente povo que teve a honra de contar com a presença da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio santos estes que continuam a amparar o nosso viver e a proteger a esta igreja como obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus e que exercem o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver povo apostólico vamos dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que ele o Santo Primaz e Profeta do Senhor realizou entre nós pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo tanto no sentido espiritual como material também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial por muitas vezes a semelhança do que acontecia com a Santa Vorrosa enquanto ainda estava entre nós exercendo o seu ministério seu espírito era levado aos céus por Jesus também o mesmo se dava com o nosso irmão Aldo enquanto estava entre nós ele era levado por nossa Santa Vorrosa em espírito aos céus e colocado na presença de Deus o Pai a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra quanto quanto a santificação do seu povo também para salvar e para realizar curas inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado e dos erros doutrinário e do mundanismo querido e santo irmão Aldo a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo e lhes pedimos que concedas as preciosas bênçãos a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias apostólicas então está aí né irmãos belíssimo esclarecimento eu li na verdade na íntegra para que nós agora possamos refletir sobre alguns fatos alguns vamos dizer assim importantes que sobre o nosso irmão Aldo ele nunca buscou aqui na nossa igreja cargos e nem recompensa nosso irmão Aldo como fala ali uma pessoa humilde há muitos que o conheceram muitas pessoas também não puderam conhecer o nosso irmão Aldo muitos também não conheceram a nossa querida e santa avó rosa como eu também não conheci mas falando com os pastores mais antigos eles falam sobre o grande poder da santa avó rosa sobre o ministério dela que ela exerceu aqui na igreja e também do nosso irmão Aldo nós muitos que o conhecemos sabemos que ele era verdadeiramente uma pessoa não só sábia e humilde mas um profeta um santo de Deus aqui entre nós quando íamos que tinha a fila para cumprimentá-lo às vezes antes de nós falar ele dizia para nós eu já estou sabendo então irmãos muitas muitas coisas ele falou para nós está acontecendo agora nesses dias presentes e este preparo moral e espiritual que ele profeta de Deus o nosso primaz o nosso querido irmão Aldo está dando esta grande oportunidade a todos nós basta nós acreditar basta nós crer basta nós entender que ele é e será o último profeta não haverá outro mais viu irmãos porque quando ele deixou de existir no seu corpo físico porque Deus o nosso pai quis que o nosso primaz quis o seu espírito lá junto para ele receber o seu trono para receber o seu galardão digo melhor junto ao trono de Deus de Jesus e da Santa Vó Rosa então nós sabemos que ele hoje em espírito e verdade ele está ao lado de todos nós como fala aqui no texto deste boletim infelizmente tem muitas pessoas que não crê né muitas pessoas não aceitam falar que o irmão Aldo está presente entre nós mas ele está viu irmãos nós não conseguimos ver ele aqui mas ele pode estar aqui ele está na nossa vida no nosso viver no nosso trabalho porque ele recebeu de Deus o nosso pai o poder da unipresença o poder da unisciência então irmãos temos que crer temos que acreditar que esta igreja está dando a grande oportunidade à humanidade de salvação de santificação aquele que se arrepender dos seus erros dos seus pecados e vir para o nosso convívio terá o perdão divino terá o perdão da santa borrosa do irmão Aldo mas muitos infelizmente da nossa fé não aceita pessoas que estão ou que deixaram da fé apostólica desviaram pelo caminho e às vezes voltam para o nosso convívio há muitas pessoas que julgam ah mas aquela pessoa fez muita coisa errada e agora voltou para a igreja a igreja novamente o perdoou Deus o nosso pai irmãos ele veio à terra com o grande propósito de salvar a humanidade correto mas ele não veio propriamente para julgar a humanidade não é verdade então o irmão Aldo e a Santa Vorrosa irmãos a mesma forma eles querem dar a grande oportunidade a todo aquele que tiver um sincero arrependimento no seu coração pedir perdão dos seus erros dos seus pecados e voltar a prática a obedecer a doutrina a disciplina da nossa igreja nós temos que entender que é digno ele é digno do perdão porque se nós julgarmos irmãos todas as pessoas pela forma de nós olharmos e às vezes ver a pessoa em uma condição diferente da nossa em qualquer situação pode ser às vezes esteja não adequadamente numa roupa não adequadamente no seu porte no seu trajar no seu cabelo mas não vamos julgar as pessoas assim irmãos nós temos que entender que toda humanidade todo ser humano é criação de Deus e todos tem a condição de se arrepender dos pecados e vir para o nosso convívio quando Jesus foi apregoado naquela cruz lá no Calvário foi pregado naquela cruz ao lado dele não era dois santos que estavam do lado dele o único santo que estava era o nosso salvador Jesus aqueles dois eram dois malfeitores que tinham praticado muita coisa errada estavam pagando por um erro né o erro que eles haviam cometido e um deles não ganhou perdão porque se Jesus estivesse na forma de só julgar a todos nós vamos dizer de uma forma aleatória ele não daria a condição daquele homem pelo erro que ele fez de ter de ter sido salvo mas ele disse para Jesus que Jesus estava pagando um erro que ele não havia cometido ele reconheceu que ele era o divino mestre o salvador e ele disse quando chegares lá nos céus peça pelo menos para aliviar o meu sofrimento Jesus disse para ele não somente aliviar o teu sofrimento como hoje mesmo estará comigo no paraíso certo irmãos então nós temos que batalhar como fala no texto neste boletim que é para nós também ajudar a santa borrosa o nosso querido irmão a salvar as pessoas que deparamos às vezes do nada com pessoas que se interessam por nossa fé apostólica agora só porque a pessoa às vezes estiver como eu falei antes às vezes no mau comportamento ou a forma no trajar como eu falei nós vamos julgar ela por aquela condição que ela se encontra não irmãos vamos entender que o julgamento cabe a Deus o nosso pai mas primeiro ele dá para esta criatura seja quem for a oportunidade de de se redimir dos seus pecados pedir perdão se arrepender se for sincero seu arrependimento por que não se tornar um filho de Deus é assim irmãos que nós a nossa trajetória a nossa caminhada aqui na terra não é de julgar a humanidade a nossa trajetória é de dar a grande oportunidade ao ser humano ao entender ao compreender a discernir as coisas boas as coisas certas as coisas erradas resumindo discernir o bem e o mal somos ensinados aqui a seguir somente a Deus o Criador a Jesus a Santa Vovosa e o nosso querido irmão alto não podemos servir a dois senhores como fala nas Sagradas Escrituras iremos amar um não podemos amar o dois ao mesmo tempo então irmãos vamos fazer o possível para nós entender que a grande oportunidade está sendo dada a toda a humanidade a todos nós também para que possamos viver para Deus viver com Deus e o que ele cobra de nós irmãos o que é é somente a obediência não adianta nós desobedecer e obedecer nunca iremos concluir nada nós temos que se arrepender nos voltar atrás cometemos algum erro peraí o que eu fiz não é certo faça uma reflexão e vote para o caminho certo para o caminho verdadeiro porque irmãos o lado opositor ele não está para brincadeira por isso é que nós devemos seguir esta fé apostólica com bastante bastante amor com bastante fé e sem brincadeira irmãos não há mais tempo para brincarmos porque não sabemos o dia nem a hora mas chegará o dia em que Deus o Pai virá para arrebatar a sua igreja aqui na terra não sabemos se é hoje se é amanhã daqui um ano dez anos cem anos nós não sabemos só sabemos de uma coisa que vale a pena nós vivermos aqui na terra e termos a certeza de cada passo que nós dermos termos a proteção o amparo celestial não é verdade irmãos então não adianta para muitos que infelizmente tem no nosso meio que obedece um pouco e um pouco não obedece temos que ser obediência porque pessoas obedientes porque para Deus irmãos não podemos ter meio termos ou é ou não é obediente ou não às vezes as pessoas dizem assim eu vou só fazer aquilo ali é só uma coisinha irmãos é onde você poderá perder o que você demais tem de precioso que é a sua salvação não vale a pena nós fazermos a vontade do nosso próprio eu por isso que o que Deus o nosso pai o irmão Aldo e a Santa Valosa cobra de nós é somente a obediência não precisa nenhum de nós nos sacrificar obedecer e obedecer e vigiar constante em nosso viver a vigilância ela tem que ser persistente tem que ser constante porque não adianta a gente dizer aí eu tenho fé no irmão Aldo eu acredito no irmão Aldo mas não vigia não 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 observa as coisas certas as coisas erradas e às vezes muitos até dizem assim mas o irmão Aldo da Santa Valosa não tem poder porque eu peço para eles eles não me ajudam por isso que eu digo a todos os amados irmãos Deus o nosso pai o irmão Aldo da Santa Valosa também não castiga a ninguém é o ser humano que se afasta começa a desobedecer e se distancia de Deus e Deus não desperdiça a sua graça quer ter a graça em abundância na sua vida temos que obedecer certo irmãos porque a fé que nós possuímos ela tem três inimigos e os irmãos sabem qual eles são é o medo a dúvida e a insegurança nós temos que vencer esses inimigos da fé porque se nós perguntar para qualquer pessoa você tem fé em Deus eu tenho eu tenho muita fé mas temos que ver se a pessoa realmente vence no seu dia a dia esses três inimigos o medo a dúvida e a insegurança então irmãos vamos assim vigiar para que nós possamos ter o amparo a proteção celestial no nosso viver amanhã eu continuarei mais sobre o texto desta mensagem e nós vamos encerrar a nossa reunião para nós não ultrapassar o nosso horário eu agradeço muito a atenção de todos a presença de todos a quem nos assiste via internet também nosso muito obrigado a todos se supostamente tiver alguém que nos visita o nosso muito obrigado pela sua presença agradeço os nossos irmãos do coral pelas suas apresentações a todos de um modo geral que me ajudaram a realizar este nobre trabalho a nossa santa reunião e convido a todos que amanhã às 18 horas faça um grande esforço para todos se comparecerem aqui para nós todos juntos realizarmos mais um uma santa reunião por gentileza todos os que estão assentados que se puder puder se pôr em pé vamos todos em sentidos de oração com suas cabeças curvadas seus olhos fechados e como eu falo sempre para sua oração ser ouvida nos céus feche os seus olhos liga seu pensamento aos céus e o seu pedido a sua súplica será ouvido vamos orar querido e bondoso Deus nosso eterno e glorioso Pai te agradecemos de todo o nosso coração por aqui nós estarmos encerrando esse trabalho maravilhoso esse trabalho de divulgação esse trabalho de que traz para todos nós a condição de provarmos que aqui nesta santa igreja existe a verdadeira salvação e que todos os que puderem ter esta grande oportunidade de um dia estarem para o nosso convívio que o senhor primaz querido irmão aldo profeta de Deus juntamente com Jesus nosso salvador a nossa bendita e santa borrosa ajuda todos nós a vencermos as lutas as tribulações todas as dificuldades desta vida nos dê ó querido irmão aldo a sua proteção celeste divina para todo o nosso viver que nós possamos aqui na terra fazer não propriamente a nossa vontade mas fazer a sua querido irmão aldo a vontade de Deus o nosso pai do nosso criador a vontade de Jesus a vontade de Maria Santíssima eu agora imponho minha mão aos pedidos de oração que estão logo aqui e que a senhora querida e santa borrosa possa interceder pelos pedidos que ali puseram escritos pedidos que muitos clamam muitos estão pedindo a tua proteção a tua graça santa borrosa até mesmo a cura estão passando por dificuldade até mesmo às vezes financeira eu não sei mas a senhora visita sonda o coração deste nosso irmão dessa nossa irmã que aqui depositou este pedido de oração com toda a confiança para que a senhora possa santa borrosa estabelecer a estelar a paz alegria a felicidade e agora a todos os nossos irmãos que irão se dirigir para os seus lares dê a todos uma boa noite de descanso e paz que todos possam ser conduzidos protegidos amparados pelos teus santos e anjos até chegar nos seus lar nas suas casas e que possam ser felizes que possam amanhã retornar para nós todos juntos fazermos mais uma reunião te agradecemos santa borrosa de todo o nosso coração em nome do pai do filho do espírito santo de jesus da nossa mãe virgem maria e de todo o poder celestial amém paz do senhor para todos até amanhã se deus quiser tanca e o o o o o Obrigado.